Hoje falaremos sobre o argumento dedutivo, que é uma das formas mais importantes de argumentação lógica, racional e também uma das mais desafiadoras, porque para você estruturar um argumento dedutivo você tem que ter realmente uma forma muito bem elaborada, muito bem acabada e que leve a uma conclusão necessariamente lógica, a partir das suas premissas. O argumento dedutivo parte do geral para o particular, ou seja, de proposições mais abrangentes para conclusões particulares, individuais. É um argumento em funil, você começa com um abrangente e vai descendo para casos particulares. Como no exemplo clássico, todo homem mortal, você começa com uma generalização, com uma proporção geral todo homem é mortal, todo homem, e a partir disso você extrairá uma conclusão a partir de um caso particular. Então você tem a segunda premissa, Sócrates é homem, então você tem um indivíduo singular e desse caso particular do Sócrates é homem, do indivíduo, você extrairá a conclusão que logo Sócrates é mortal. Então você tem uma premissa geral, todo homem mortal, uma premissa particular para extrair uma conclusão necessariamente lógica. Nesse exemplo acima você partiu do geral para o particular. No argumento dedutivo, se as suas premissas forem verdadeiras, o seu argumento for válido e for correto, a sua conclusão será necessariamente verdadeira. Ou seja, é um argumento com necessidade lógica. Para a gente entender a estrutura do argumento dedutivo, a gente tem que entender esses conceitos de verdade, de validade e de correção. O que isso quer dizer? O próprio conceito de verdade é por si próprio bastante complexo e só isso já daria um curso em particular, porque realmente é uma questão que há milênios vem sendo debatida. O que é a verdade? Mas para a gente poder nos ater aqui à argumentação dedutiva, a gente vai simplificar isso e vamos dizer que verdade é uma adequação aos fatos. Uma adequação àquilo que a gente sabe. Nem sempre isso é muito evidente, nem sempre é fácil saber se alguma coisa é verdadeira ou não, mas via de regra você vai poder ter algum tipo de indício se aquilo ali parece ser verdadeiro ou não. Vejamos um caso clássico de lógica. A premissa, nenhum solteiro é casado. Isso é verdadeiro, a gente sabe o que é verdadeiro. Porque a própria palavra solteiro, em sua definição, já indica que não é casado. Então é tautológica essa afirmação. Nenhum solteiro é casado é verdadeiro e sempre será verdadeiro. Mas nem todas as proposições serão assim tão evidentes, tão tautológicas assim. Então você terá que julgar de acordo com o grau de plausibilidade em relação ao mundo real. Como no primeiro exemplo, todo homem é mortal. Isso é verdadeiro até onde a gente saiba. Nenhum homem viveu para sempre até agora. Até pode ser que no futuro haja alguma tecnologia que perpetue a nossa vida indefinidamente. Mas até esse momento é verdade. Todo homem é mortal. Tanto as premissas de um argumento, ou seja, aquelas proposições que vão suportar a sua conclusão, quanto a conclusão podem ser verdadeiras ou falsas. Como a gente disse, verdadeira quando corresponde aos fatos. Se você disser o Brasil é o maior país da América do Sul, basta olhar no mapa e constatar isso. É verdade. É uma afirmação verdadeira. Agora, se você disser o Uruguai é o maior país da América do Sul, se olha no mapa e você vê que isso não é verdade. É uma falsidade. Então essa proposição é falsa. Verdade ou falsidade são atributos das premissas e da conclusão. Das proposições que se fizer em seu argumento. Então a gente passa para o segundo aspecto do argumento, que é a validade. Se um argumento é válido ou inválido. Isso tem a ver com a estrutura lógica do argumento. Se a conclusão está fundamentada nas premissas. Se ela é necessária a partir das premissas. A validade não tem nada a ver com verdade ou falsidade. Você pode ter premissas falsas, conclusão falsa e o argumento ser válido. Porque isso tem a ver com a estrutura lógica. Com a relação entre as partes. Vejamos um caso de validade aqui. Que é o exemplo clássico que a gente já utilizou várias vezes. Todo homem é mortal. Sócrates é homem. Logo, Sócrates é mortal. O que a gente tem aqui é um argumento válido. Logicamente válido. Com premissas verdadeiras e conclusão verdadeira. Então você tem todo homem é mortal. Que é verdade, a gente sabe disso. Sócrates é homem. Então a gente pega nesse caso particular. A gente sabe que Sócrates é homem. Logo, Sócrates é mortal. Esse é um argumento com premissas e conclusão verdadeira e válido. A conclusão deriva necessariamente das premissas. Esse exemplo aqui é um silogismo. Que é a forma mais básica de argumento. Duas premissas e uma conclusão. Agora vejamos outro caso. Todas as aves voam. Primeira premissa. Galinhas são aves. Segunda premissa. Logo, as galinhas voam. Conclusão. A gente sabe que nem todas as aves voam. E a gente sabe que as galinhas também não voam. A segunda premissa, galinhas são aves, ela é verdadeira. Mas nesse caso aqui, você tem um argumento que é válido. A estrutura lógica está correta. Mas algumas proposições não são verdadeiras. E o terceiro aspecto do argumento é a correção. A correção é quando você tem um argumento válido. Ou seja, logicamente necessário. Conclusão necessário a partir das premissas. E quando você tem todas as proposições, seja as premissas quanto a conclusão, verdadeiras. Ou seja, o argumento só é correto quando você tem premissas verdadeiras, conclusão verdadeira, argumento válido. Então vejamos o caso clássico aqui. Todos os homens são mortais. Verdadeiro. Sócrates é homem, verdadeiro. Logo, Sócrates é mortal, verdadeiro. Então todas as proposições são verdadeiras. É um argumento válido, como a gente viu anteriormente. E nesse caso, é um argumento correto. Então recapitulando. Premissas e conclusão verdadeiras mais argumento válido igual argumento correto. Esses três elementos, verdade, validade e correção, são a essência da argumentação dedutiva. Porque você pode ter um argumento válido com premissas falsas. Você pode ter um argumento inválido com premissas verdadeiras. E nesses casos, o argumento será incorreto. Eu vou mostrar alguns exemplos para vocês aqui. Todos os homens são mortais. Verdadeiro, a gente sabe. Sócrates é homem, verdadeiro. Logo, Sócrates é um filósofo teniense, verdadeiro. A gente sabe que essas premissas e essa conclusão são verdadeiras. Porém, essa conclusão aqui, ela não deriva das premissas. Você não tem nenhum elemento ali nas premissas que leve você a concluir que Sócrates é um filósofo teniense. Ou seja, é um argumento inválido. Portanto, incorreto também. Outro caso. Aqui você tem um argumento válido. Porque a conclusão deriva das premissas. O problema é que é um argumento incorreto. Porque uma das premissas é falsa e a conclusão é falsa. Nessa mesma linha. Outro exemplo. Todas as aves voam. Falso. Cachorros são aves. Falso. Logo, os cachorros voam. Falso. Aqui você tem duas premissas falsas. Porque nem todas as aves voam. Os cachorros não são aves. Então, você tem um argumento que é válido, porque a conclusão deriva das premissas, mas tem premissas falsas, conclusão falsa e é incorreto. Por fim, um último exemplo. Cachorros são aves. Falso. As aves são animais noturnos. Falso. Logo, cachorros são agressivos. Falso. Aqui você tem um argumento nas quais as proposições são falsas, as premissas são falsas, a conclusão é falsa. É um argumento inválido, porque a conclusão não deriva das premissas, não tem nem perna em cabeça o argumento, na verdade. E é incorreto. Isso aqui que foi apresentado antes pertence ao que se chama de tabelas verdades. Nesse caso aqui é de conjunção lógica E. A gente não vai trabalhar muito com a questão do argumento dedutivo, porque esse tipo de exemplos aqui, esse tipo de casos aqui, são muito raros em debates cotidianos, em argumentação cotidiana. Nosso interesse mesmo é sobre a argumentação informal, não formal como esse. Porque há um grande estudo aprofundado sobre lógica formal, lógica proposicional. Então se você tem interesse nesse tipo de coisa aqui, o ideal é você procurar referências bibliográficas para poder aprender mais sobre isso, sobre a lógica dedutiva. Porque é um aspecto importante do raciocínio lógico, de você saber utilizar a lógica desse modo, mas na prática cotidiana mesmo, nos debates corriqueiros, quase não aparece nesse formato. O que é importante você memorizar aqui é que o argumento só é correto quando for válido o argumento, ou seja, a conclusão derivar das premissas e quando as premissas forem verdadeiras. Porque assim você realmente está atingindo algum tipo de conhecimento sobre o mundo. No próximo vídeo a gente vai ver sobre argumento indutivo. Eu quero saber o que você pensa sobre isso e também contribua para o Apoia-se. O seu apoio é muito importante para esse tipo de curso aqui, para podermos pensar em cursos futuros nesse formato. Então contribua para o Apoia-se, é realmente muito importante. Um grande abraço para vocês, deixe o joinha, assine o canal e a gente se vê por aí. Tchau!